A Jailma pergunta agora sobre a associação de claritromicina e amoxi, tridratada. Mas é uma pergunta muito boa a sua. Por que associar a claritromicina com a amoxicilina para promover um efeito sinérgico? E, de fato, foi mostrado desde a década de 80 que a helicobacter pylori, Jailma, ela é muito susceptível à associação. Quando se faz a mistura de amoxicilina com claritromicina, pode se estender mais de 80% a chance de erradicação da helicobacter pylori. A amoxicilina atua inibindo a síntese da parede celular, a parede rica em peptidoglicana. E a claritromicina é um macrolídeo que inibe a síntese proteica, a síntese ribossomal. Então, por mecanismos distintos, ocorre, de fato, uma resposta sinérgica, que é muito interessante. Ela não é a mais eficaz contra a helicobacter pylori, é bom lembrar. Quando se associa com bismuto ou tetraciclina, essa eficácia ultrapassa 90%. Mas os efeitos colaterais não compensam iniciar a proposta já com tetraciclina, bismuto e metronidazol. Então, a terapêutica, se for suficiente com amoxicilina e claritromicina, continua sendo a primeira escolha pela sua maior adesão, menor índice de efeitos colaterais. Então, se usa mesmo aqui uma ideia do step-up, ou seja, uma classe de associação mais segura, para minimizar também chances de resistências múltiplas a várias associações. E é bom lembrar que a helicobacter pylori, que foi aqui a pergunta da Jailma, ela falou, é produto da gastrite ou é causadora da úlcera? Quem é da década de 80 lembra de uma propaganda que tinha dos biscoitos tostines? O Helman lembra? Lembra, Helman? O tostines falava assim, vem demais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vem demais? Tinha um negócio assim. Helicobacter pylori é a mesma linha. Quem fez medicina ou farmácia ou qualquer curso da área de saúde, até a década de 80, iniciando 81, 84, as informações na aula eram o seguinte. Pessoal, nós temos então uma microbiota intestinal, ela apresenta-se apenas no intestino, claro, no estômago é impossível por conta do pH. Então, se achava que a helicobacter pylori, ou seja, não haveria nenhuma chance de bactéria no meio de pH em torno de 1,5, 2. Sabiam disso? Então, a descoberta de bactérias no ambiente gástrico, ela nasceu de uma investigação de dois médicos australianos, um patologista e um gastroenterologista. O patologista, chamado Warren, disse o seguinte, olha, quando eu faço biópsia de tecido ulcerado, eu vejo umas coisinhas aqui, que não são células eucarióticas, é bactéria. E o Marshall falou, é mesmo? Ele falou, é, eu estou vendo umas coisas diferentes aqui. Vamos cultivar? Aí, para cultivar em laboratório era difícil, porque essa bactéria é microairófila, ela não cresce muito fácil, viu, Jair? E aí, sabe o que esse Marshall fez? Marshall falou assim, me dá esse meio de cultura aí. Eu vou tomar. O que você vai fazer? Eu vou tomar. Vamos fazer uma endoscopia antes. Ele fez uma endoscopia, não tinha nenhuma lesão, aí ele tomou um concentrado de helicobacter pylori. Quando ele tomou, alguns dias depois ele começou a ter náusea, vômito, indisposição. Tem mais ou menos 10 dias, fez uma endoscopia, tinha uma lesão no estômago. Fez biópsia, encontrou helicobacter pylori. Então, ele mesmo foi sujeito da própria investigação. Então, é ela que provoca. Pois é. Então, através dessa observação dele, a helicobacter pylori é capaz de induzir a ferida. Agora, existe a úlcera pronta, Jair, que a helicobacter consegue colonizar também. Então, não é ela apenas que gera. Não posso dizer que todo mundo que tem uma lesão no estômago, existe a positividade para helicobacter pylori. Tem muitos que fazem endoscopia, encontram a região de gastrite, encontram a região ulcerada, tem ali regiões de petequias, existe lesão, faz a biópsia e dá a gapilore negativo. Tá bom? Agora, é fato que, na presença da bactéria, a lesão fica mais grave? Fica. Aumenta a chance de tumor? Sim. E tem gente que tem a bactéria e não tem lesão? É verdade. Diferentes populações, existem povos que ultrapassam 60%. Muitos de nós aqui podemos ter helicobacter pylori sem nenhuma ferida, tá, gente? Então, faz parte também da microbiota. Agora, existem situações, cepas diferentes, que são mais virulentas, tá? O professor falou bobagem. Virulenta é vírus. Não, gente. O termo vírus é veneno, tá? Então, uma bactéria existe variação. Não pode ser mais virulenta que a outra. Então, a partir dessa pesquisa por australianos, eles ganharam o prêmio Nobel em 2005. Conta a história que eles são grandes amigos, mas eles não se reúnem tanto. E a cada ano se juntam para almoçar ou jantar, três, quatro vezes no ano. E, por uma coincidência, em 2005, os dois estavam almoçando no restaurante e, de repente, toca o celular de Warren. E ele fala, hello. E nesse hello era a informação de que eles ganhariam o prêmio Nobel naquele ano. Essa é a história não contada aí da ciência. Resumindo, a helicobacter pylori é produto da gastrite? Não. Ela pode ser também a causadora. E essa primeira observação, acho que ela é muito contundente, né? O indivíduo, inclusive, começou a passar mal. A mulher dele falou o seguinte, ou você trata logo essa palhaçada que você criou aí, ou você não vai dormir em casa mais. E, de fato, ele fez uso de antibióticos. Foi a amoxicilina e clorotovicina, né? Sabendo que ela era uma grã negativa e conseguiu debelar rapidamente a bactéria e houve cura. E aí E aí E aí Tchau, tchau.